Olá pessoal sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, Last of Us, a série do Gabriel Max, está simplesmente uma delícia e acabámos de ver o quinto episódio. De facto há lá uma cena, eu não vou estar aqui a dar-se para ela, que de facto eu recordo-me do que aquilo aconteceu no jogo. Então, independente disso, eu acho que... Art Dogs está a fazer um alto trabalho. Obviamente que esta não é a única série que foi bem adaptada a outras séries, outros jogos que foram adaptados em séries, mas de facto Last of Us está-nos a deixar rendido, saiu o quinto episódio. Pá, pelo que consta, a segunda série, pelo que consta não, é oficial, a segunda série será... É algo que vai acontecer. O que consta é que esta primeira série tem apenas nove episódios. Uma coisa é certa, pessoal, uma coisa é certa. Nós temos apenas dois jogos, não é? Last of Us, como é que tudo isto começou, e Last of Us parte 2. Obviamente temos a cena do behind... Pronto, sei o que é a cena, não sei o que é. A primeira série é inspirada ou adaptada no primeiro jogo e a segunda série será adaptada no segundo jogo. Obviamente, todos nós... Apá, geralmente uma série tem... Peço desculpa, pode ter 20 episódios, mais ou menos. Aqui há uma coisa diferente, porque de facto estamos a falar... Apá, eles estão a tentar... E é isto que eu estou a gostar nesta série, que... Olha, agora estou-me a lembrar que o Resident Evil, a série, não sei o bosta. Mas pronto. Mas também sei ter um bué Resident Evil e é difícil, estamos a perceber. Eu acho que aqui, é assim, esta série também está a ter sucesso, ao meu ver. Porque nós temos apenas dois jogos, estamos a perceber, nós temos apenas dois jogos que foram criados. Que uma história espetacular e um continuou o outro. Muita gente gostava que o Last of Us parte 3 surgisse. Eu acho que existe possibilidade que isso aconteça. Mas não me parece que neste momento esteja nos planos da Nautog de fazer isso. Depois é o seguinte, é uma série que está muito fiel ao jogo. Estão a ver, está muito fiel ao jogo e, apá, e lá está. Faltam quatro episódios para terminarmos a primeira época, a primeira season, não é? Obviamente que quando isso acontecer, a malta vai querer ver a segunda season. Vai demorar ainda algum tempo. Mas, apá, mas lá está. Também temos, para finalizarmos, também temos o Uncharted, não é? Que, a meu ver, foi a cagada que foi, ok? Começando por ir buscar um ator que, sinceramente, acho que não tem nada a ver com o Drake, estou a ver. Foram buscar um ator que estava famoso no Spider-Man e foram buscar esse ator. Acho que, por já, acho que é ridículo, eu acho que é ridículo assim. O Drake acaba por ser um super-herói. Tem capa. E acho que é um pouco ridículo não ter havido esse cuidado de, ok, buscar. Estão aqui a atores. Pá, o Pedro Pascal, a própria atriz que faz a Ellie, que acho que entrou também no Games of Thrones. É uma atriz que não é muito conhecida. Estão a perceber, não é assim muito conhecida. E está a fazer o papel que está a fazer. Eu acho que o Uncharted, também o conteúdo da história, também não me agradou muito. Mas, eu acho que é fundamental que se escolham as personagens e que tentem ser o mais fiéis possíveis. E, pá, principalmente quando estamos a falar de séries ou de filmes, como, por exemplo, Tomb Raider, que também existiu. Que eu acho que está por reino. E, por acaso, tenho saudades de tanto um jogo como mais um filme. Mas, deve haver esse cuidado que, se faça a série ou mesmo esse filme, que é o jogo. Manos, estamos a falar de uma série ou de um filme que surgiu porque existe um jogo. Não é o inverso. Estão a ver? Pode haver o inverso, não é? Pode haver um filme, por exemplo, Indiana Jones. Pode haver o inverso, mas aqui não é o que está a acontecer. O que está a acontecer é que, de facto, existe um videogame. Neste caso, The Last of Us. Neste caso, como vos falei, o Uncharted, que existem quatro, se não estou em erro. E adaptar isso em filme tem que ter alguns cuidados. Agora, há aqui uma coisa que eu acho que, em relação ao Anarktok, eu acho que tenho que dar os parabéns. Que é o seguinte, pessoal. Por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo de uma franquia que é da Ubisoft. Que é Assassin's Creed. Manos, quando o Assassin's Creed, o primeiro Assassin's Creed, foi criado, foi algo completamente extraordinário. E muitas pegadas, muitos pensaram, ok, Tomb Raider, não sei o que, Treparo, não sei o que, blá 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 blá. Se nós olharmos para a trilogia do Assassin's Creed, Manos, foi simplesmente espetacular. Vendeu, rendeu, etc. Mas, há quantos anos é que saiu esse Assassin's Creed? É verdade. E nós continuamos a ter Assassin's Creed ainda. Eu acho que o papel da Anarktok está a ser inteligente pelo seguinte. Não estão, é assim. Espremeram bem o fruto, mas viram, ok, se vamos espremer mais, isto não vai ser suco. Estão a perceber? E então decidiram ficar por aqui. Portanto, a história do Uncharted, que saíram quatro jogos, a meu ver, maravilhosos. Estão a perceber? E mesmo esta história de Last of Us. Eu sei que eles estão a trabalhar num Last of Us, mas eu acho que é de mundo aberto, ou é personagens de produtos. Não é o seguimento. Estão a perceber? Obviamente que ninguém sabe se vai um dia surgir Last of Us Part 3. Mas, uma das coisas que eu aprecio na Anarktok é este fator. Eu sou um estúdio, de facto, espetacular. Tem um potencial espetacular. Porque se nós olharmos para Last of Us e para Uncharted, são dois jogos completamente diferentes. Mundos completamente opostos. Se calhar está na altura de criar-se um IP novo, não é? Mas, uma das coisas que eu acho que é extremamente importante é que... Reparem aqui uma coisa. Se eles fossem fazer a mesma coisa que todos os outros fizeram com o Tomb Raider. Por exemplo, Tomb Raider. Tomb Raider já teve altos e baixos, etc. Depois vão morrer, meu. Obviamente que as pessoas que gostam daquela série, não é? Eu gosto imenso de Uncharted, gosto imenso de Last of Us. Querem mais. Mas, é uma forma de sairmos vitoriosos do que sairmos com, por exemplo, Assassin's Creed. Mas, pá, o Assassin's Creed, eu tenho vai-aula, tenho 55 horas de Assassin's Creed, não cheguei ao fim. Está para sair aí o Mirrors. Mas, a verdade é o seguinte, pessoal. A verdade é o seguinte. Há de sair o Mirrors, há de sair o XPTO, o Assassin's Creed. E estamos nisto. E, tal e igual como aconteceu com a questão dos Far Crys. Estão a perceber? Os Far Crys foram muito bons os primeiros. Mas, muito bons os primeiros. E, principalmente, o terceiro, acho que foi de topo. Depois houve o 4. Mas, depois daí, as coisas... Percebem? Pai, eu tenho o 6 também. Estou a falar que tenho o 6 e, se calhar, saem o 7. Mas, é essa a questão. E, talvez, este estúdio de Knocktok tenha-se cuidado. E, que, de facto, perceba. Ok. Conseguimos espremer isto? Epá, não dá para espremer mais. E, não damos para espremer mais. Obviamente, que o público vai sempre querer mais um Onchart, mais um Last of Us. Mas, não é o público que decide. É a produtora. É o estúdio. E, muito sinceramente, talvez tenha sido das melhores atitudes que o Knocktok tomou. E, uma das coisas que eu também estou a gostar imenso nesta série, é que eles são bastante fiéis. Eles não querem uma série que tenha 3, 4, 5, 6 temporadas. Não. Eles não querem isso. Eles não querem espremer uma coisa que eles sabem que depois não vai sair o suco. Eles querem fazer uma série, principalmente para as pessoas que são fãs deste jogo e outras pessoas que são fãs de outro tipo de filmes, como Walking Dead. Epá, neste mundo estão a ver zumbis e não sei o quê e que apaixonam essas pessoas. Porque eu acredito plenamente que vai haver pessoas a ver esta série que nunca jogaram o jogo, pessoal, que nunca jogaram o jogo e tenho quase a certeza que quando chegarem ao fim da primeira série, eles vão querer jogar o jogo. Porque a série conquista. Conquista a pessoa que conhece a história, que jogou tanto o 1 como o 2, como também conquista aquelas pessoas que, epá, ouviram falar lá a SoFuzz, olha o amigo, mas nunca jogaram o jogo. Nunca tiveram curiosidade em ver como é que era o jogo. E essa série vai-lhes despertar essa curiosidade. Eu acho que isso é muito bom. E mais uma vez, acho que canal toque e este projeto que eles tiveram com a KBO Max, acho que é um grande projeto. Isto, de facto, obviamente, que fez subir audiências também neste canal. Fez crescer subscrições. E depois também tem aqui muita coisa boa no meio disto tudo. O preço acho que é bastante acessível. São 5,99€. E depois uma coisa que eu também gostei imenso é aquela questão, pessoal. Eu posso ir à casa de um amigo meu. Tenho uma Smart TV 4K porque está a ser transmitida 4K. Tenho a cena de W Atmos, W Vision. E eu meto a minha palavra para a cela e vamos ver. Sou apenas notificado no meu e-mail que a minha conta está a aceder no tal dispositivo, etc. E não há aquela cobrança como, por exemplo, que a Netflix. Tu não podes partilhar senhas, não sei o quê. Pode ser um canal bastante pequeno, mas tem filmes muito bons. E eu acho que, de facto... Isto é imenso. Vou manter a subscrição mesmo quando a série acabar. Porque, pessoal, faltam 4 episódios. O que significa que faltam mais 4 semanas, ok? Daqui a um mês, não é? Vamos assistir todos o último episódio da primeira season. E, obviamente, curiosos com a segunda season. Espero que esteja tudo bem com vocês. Já sabem. Que maravilhoso. Vemos por aí, ok? Adeus.